Mas antes da gente começar a matéria, deixa seu like e seu joinha e se inscreva-se no canal. Enquete final já diz quem sai entre Isabelle, Alane, Juninho e Beatriz. Na noite desta terça-feira acontece mais uma eliminação no BBB 23. Um dos assuntos mais comentados do momento é que Bárbara Evans usou suas redes sociais para fazer críticas a Davi ao dizer que ele é muito forçado quando atendeu o Big Phone e recebeu aquelas pulseiras sem saber o que eram aquelas pulseiras, o que significava. Ele começou a comemorar muito dizendo que as pessoas que votaram nele ele deu a pulseira e começou a falar em nome de Deus e que é errado. Ela ainda disse que é errado terem raiva de Yasmin só porque ela é rica, disse Bárbara. Já Yasmin não gostou nada nada de Isabelle ter citado ela no Sincerão e ela fez críticas à moça ao dizer assim a seus aliados. Ela era a minha única opção, minha justificativa é que ela passa a mão na cabeça do cara que me trata mal e não me trata bem, não é porque eu estava imune. Para mim, a Isabelle queria se comprometer com ninguém, ela usou isso como desculpas no Sincerão. Ela falar que eu não quero me comprometer é uma mentira porque eu tô brigada com metade do meu quarto. Já arranjei treta com um monte de gente aqui dentro. Já a última enquete do portal UOL acabou de fechar agora. Ninguém vota mais, ninguém vota mais. A última enquete do portal UOL diz assim. Juninho aparece com 52,67. Alane com 37,22. Isabelle com 8% e Beatriz com 2,11. Já a enquete do portal UOL está dizendo que Juninho deve sair pois ele aparece sendo o mais votado para sair. Isso mesmo, a enquete é para sair. E também a votação é para sair também. Então está dizendo que Juninho deve sair. Já a última média das enquetes do portal Votalhada, o resultado não é diferente. Isso mesmo, não é diferente. Na média de sites, YouTube, Telegram e Twitter, Alane aparece com uma média de 20,11. Beatriz com 4,7. Isabelle com 3,3. E Juninho, o mais votado para sair com 72,78. Então a média das enquetes estão dizendo que Juninho deve sair. É impossível ele não sair. Porque praticamente todas as enquetes da internet estão dizendo que Juninho deve sair. Não é possível que as enquetes vão errar. Realmente o pessoal não está sabendo votar. Essa é a sinceridade com vocês agora. O pessoal não está sabendo votar. Estão tirando o rapaz. O que o rapaz fez? Alane estava fazendo falsas acusações sobre Juninho. Mas o pessoal comprou isso e está eliminando o rapaz. Essa é a verdade. O pessoal não está sabendo votar. É isso mesmo. Não sabe votar. Estão tirando o rapaz. O que o rapaz fez no jogo para ele sair desta forma? Estão tirando o rapaz. E você? O que você acha sobre isso?